... na formação da Baleira. Pelo que emissão de anual, a masculinidade é a morte. Aqui é o confusado, agora não sem falta. Vai pra bola o dinheiro. É direito a marcar os dois que temos. É patimento, não tem não. A torcida... É isso aí, ó. Tá marcando o Pellott. Ele vai marcar o Pellott. O cartão amarelo pro William Corrê. Vamos ver de novo. Olha aí. Foi pênalti, meu Deus. Olha aí. Vamos ver, vamos ver. Se fizer, Mengão tá direto... Na fase de grupos da Libertadores. Isso aí, ó. Mengão na fase de grupos. Boa noite, a maior e melhor nação desse mundão. Aqui é custódio flamenguista sem papas na língua. Falando dessa virada aí do Flamengo 2x1. Mais uma vez no sofrimento, mais uma vez no sufoco. Muitos jogadores não jogaram bem, como o Trauco, como o Pará. Mas é isso aí. Estamos na fase de grupos. Estamos na fase de grupos. E é isso aí. Eu peço agora... Na nação, vamos lá. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscrevam. Vamos dar essa força aí. Dá o seu joinha. Flamengo aí na fase de grupos. Agora quarta-feira, primeiro jogo das finais lá na Argentina. Espero que o Flamengo jogue com mais vontade. Hoje, Flamengo muito... Muito sonolento. Flamengo muito morto. Né? Trauco muito fraco. Muito fraco. Sem vontade. Pará. Muito limitado. Né? Diego esforçado, mas... Não vem jogando bem. Everton Ribeiro... Tentando alguma coisa, mas... Tá nitidamente que tá fora de forma ainda. Né? Veio de final de temporada. Né? Então tá bem... Tá bem desgastado, vamos dizer assim. Nem fora de forma. Uma perda desgastada. Né? E o Rueda demorando muito a substituir. Vinícius Júnior era pra ter entrado há muito tempo. O Lincoln. Né? O Flamengo peca nisso. Não dá oportunidade à sua base na hora que dá pra dar. Hoje era um jogo que podia colocar. Tranquilamente. Mas é isso aí, nação. Estamos na fase de grupos. Faça sua inscrição no meu canal. Dê essa força aí. Dê o seu joinha. Tá?